E eu quero saber se você vai estudar no exterior. Se você vai esparrar isso, você terá que conhecer um alemão rico na praia deserta. E se casar com ele em dia de eclipse solar. Mas fica tranquila, leva apenas uns 15 anos. Existe um jeito mais fácil de estudar fora do país. Primeira-feira de intercâmbio internacional. Educação, cultura e turismo. Participe dos programas de intercâmbio da UFMT. De 12 a 14 de maio, das 9 às 21 horas, no ginásio da UFMT. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho